Remy Award 92, oferecimento Haring Magic, mudou a luz, mudou a cor, e Cerveja Antártica, a melhor do carnaval. E me preocupo, meu frio, meu compromisso, é a melhor e não se fala mais nisso, aonde eu pegará o barril, a Cerveja Antártica é a melhor do meu Brasil. A hora é essa, sente firmeza, vai começar mais um Carnaval Club Beleza. Uma passarela de alegria, nas ruas, nos bailes, nos blocos, nos quatro cantos do país. E ao vivo, desfile das escolas de samba, narração Fernando Vanucci. Oh que tô legal aí, juntinho de vocês. Comentários, Leci Brandão, Paulinho da Viola, Jorge Aragão e Maria Augusta. Quem sabe, sabe. Câmeras e repórteres espalhados por toda a avenida vão mostrar, na concentração, nas alas, nos camarotes, no coração da bateria, todo agito, toda a emoção da maior festa popular brasileira. Vem, vem nessa pra gente brincar. Desfile das escolas de samba, ao vivo. Na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo. Carnaval é Globo Beleza.